Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter vocês, não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.